E aí meus queridos tranquilos, eu sou o Leo, novamente eu resolvi me torturar mentalmente e fisicamente estudando todas as técnicas amaldiçoadas de Jutsu Kaisen, que são basicamente os poderes individuais de cada personagem da obra. E já que eu estou nessa fase de infligir sofrimento e dor em mim mesmo, por que não usar esse conhecimento para fazer um vídeo para entreter vocês? Hoje eu tomei a tarefa de explicar e ranquear todas as técnicas inatas de Jutsu Kaisen para vocês, sem fanboysice e usando, olha só, o mangá de Jutsu Kaisen para fazer isso. E sem mais enrolação, vamos ranquear e explicar todas as 64 técnicas inatas de Jutsu Kaisen. E se vocês pensam que sabem qual é a técnica mais poderosa, vocês vão ter uma surpresa que pode fazer vocês quererem me bater, sem dúvida, mas vamos lá. Lembrando que vai ser da pior para melhor, tá? Sério, eu não tenho ideia por que eu faço vídeos que dão tanto trabalho para mim. São 64 poderes que eu vou ter que explicar e ranquear, foram 3 dias para fazer isso. Em último lugar, a técnica do Yori Hazenoki, a carne explosiva. Essa habilidade é a mais inútil de todas, na minha opinião, porque literalmente ela dá a capacidade do seu usuário, olha só, a causar explosões explodindo partes do seu corpo. E não é igual esse cara do One Piece que pode usar uma unha ou literalmente catarro do nariz. Você tem que usar a carne do seu corpo. O nome da técnica é literalmente carne explosiva. A não ser que o usuário tenha energia amaldiçoada reversa para se curar, ou seja uma maldição ou meio maldição que se curam com energia amaldiçoada, ela é completamente inútil. Sem falar que deve doer pra caramba toda vez que ela é usada. A próxima é a técnica do Rin Amanai, a manipulação de açúcar. A técnica mais subestimada ou uma das piores mesmo. Porque em teoria, já que você pode manipular o açúcar, você pode matar o seu alvo colocando muito açúcar no corpo dele. Ou criar um pudim muito gostoso. O lado ruim é que toda açúcar que você usa para fazer doces e injetar nos seus alvos, você perde e por isso começa a passar mal. E pode até ir no arrasta. Porém, imaginem se o usuário dessa técnica amaldiçoada tivesse energia reversa. A maioria das técnicas ruins de Jutsu Kaisen é porque os usuários não sabem usar a técnica reversa, ou são uma porcaria mesmo. Nesse caso, ao invés de injetar açúcar no alvo, ele poderia tirar. Já que quando a energia reversa é aplicada em uma técnica, ela inverte o efeito dela. Literalmente, é uma técnica que daria um fim em qualquer oponente com um toque e você nunca ficaria sem açúcar por causa da energia reversa e da absorção do açúcar dos outros e de comidas também. No pior dos cenários, dá para fazer uns bolos muito show. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa técnica, me digam aí que eu faço para vocês explicando toda a técnica potencial que elas têm, tá? É só deixar no comentário. A técnica do Tengen, que é a imortalidade. A técnica do Tengen deixa ele imortal. Olha só, que coisa fantástica, né? Basicamente é isso. Mas ao envelhecer, ele começa a se transformar gradualmente em uma maldição. Por isso que ele é tão ruim, evoluindo da forma humana para uma maldição. Por isso ele assimila os usuários do Plasma Estelar para poder estabilizar sua forma e não evoluir para uma maldição. E o que é um usuário do Plasma Estelar? E se isso é uma técnica ou não? Eu não tenho ideia e não consegui achar no mangá. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Eles pertencem a vocês. Porque o Gage não explica metade das coisas da obra. E técnicas é uma coisa que ele não costuma explicar também. A próxima é a técnica do Shizuru Hari, que ela não tem nome. Essa técnica dá aos seus usuários garras negras que nunca foi explicado o que fazem. Porque o Megumi sola ele em um golpe antes de mostrar o que a técnica faz para nós. A próxima eu tenho certeza que eu vou sofrer hate por isso. Provavelmente alguns vão fechar o vídeo nesse momento. Mas calma, eu vou justificar isso, tá? A técnica do Gojo, o Ilimitado. Não fiquem bravos comigo. Eu sei que o Ilimitado é uma técnica extremamente poderosa. Mas eu vou explicar o porquê dela estar aqui. E vocês vão concordar comigo. Como dito no mangá, reclama com o Gage, não comigo. A técnica do infinito, o Mukagen, é completamente inútil sem os seis olhos. Dado o quão complicado é de usar ela e a quantidade de energia amaldiçoada que o usuário gasta quando vai usá-la. É sério, só dá pra usar o infinito com os seis olhos. E como os seis olhos não é uma técnica, como dito no mangá também. E como esse vídeo é sobre as técnicas mais poderosas. O infinito ficou em 60º lugar. Eu queria colocar ele em último, mas em um momento de desespero, o usuário dessa técnica pode só soltar um azul, desmaiar e vencer seu oponente na cagada. Nem o infinito dá pra usar sem os seis olhos. Não dá nem pra ativar de tão porcaria que é essa técnica. Mas vamos explicar como a técnica funciona bem resumidamente, porque eu já expliquei nesse vídeo sobre os clãs de Jutsu Kaisen de uma forma mais completa e teórica. A técnica do ilimitado concede aos seus usuários controle quase absoluto sobre o espaço por meio da energia amaldiçoada em um nível atômico. Resultando em múltiplos resultados e técnicas que se originam dessa técnica inata. Com a manipulação do espaço como apenas o nível básico da técnica. O ilimitado tem três formas padrão e uma não padrão além dessas. Basicamente, o azul é o conceito da atração espacial, o vermelho da repulsão espacial, o infinito do espaço e infinito entre um corpo com o outro. Tá ligado aquele meme? Calma aí, paizão. Ele nem tocou nela? É quase isso, mas não. E tem um rosto que é uma massa infinita imaginária que pode empurrar qualquer coisa que existe. E como ela é imaginária, dane-se! Ela faz o que o autor quiser. Se faltar alguma coisa, explica aí nos comentários, meus queridos, que eu sei que tem um monte de expert de Jutsu Kaisen aqui que é inscrito no canal. A próxima é a técnica do Yoshinobu Gakugandi. O cara, o véio da guitarra. Basicamente, essa técnica usa o corpo do seu usuário como um dispositivo de amplificação de som. Amplificando as melodias que ele toca com o instrumento e lançando-as em ondas de energia amaldiçoada. Eu pensei que ela bufava também a técnica dos outros, mas após reler o capítulo em que o Gojo usa o roxo 200%, eu percebi que o véio só estava ali para ajudar com a sua música Alta Rime e o Gojo a criarem um ritual com suas técnicas, assim potencializando seus poderes combinados. Então essa técnica é bem porcaria também. A partir daqui, nós vamos fazer um speedrun até as técnicas relevantes que fazem alguma coisa ou são legais. Porque a quantidade de técnica bucha que tem em Jutsu Kaisen é inacreditável. E esse vídeo, sem dúvida, vai ficar gigante. Mesmo se eu fizer esse speedrun. Eu tenho uma vida, tá? Por mais que eu não saia do meu quarto, não fale com ninguém, não tenho relacionamento com outro ser humano há mais de oito anos, e minha vida se resuma a assistir anime, ler mangá, fazer vídeos, editar vídeos, assistir séries e filmes. Eu sou um ser vivo, tá? Eu tenho sentimentos! A técnica da Uta Rime Iori, área de solo proibido. Essa técnica permite que seu usuário dança e bufe as pessoas ao redor dele e ele mesmo, é basicamente isso. A técnica do Aratanita, o analgésico. A técnica do analgésico fecha feridas e ajuda para elas não piorarem, mas ela não cura. A técnica da Rime Iori, o cabelo escorpião. Mano, olha essa porcaria! O cabelo de escorpião! Eu acho que eu não preciso explicar o que essa coisa faz, né? A técnica do Renta Zenin, olhar paralisante. Quando o usuário olha para um alvo, ele faz ele ficar imobilizado. Mas se o alvo for mais forte que o usuário dessa técnica, ele fica cansado e os olhos dele se machucam. O dono dessa técnica faz isso com a máquina e ele morre! Olha o lixo que é essa técnica! A técnica do Charles Bernardi, o cajado batalha G. O usuário tem que usar essa caneta que ele invoca, ou como Yuta, uma espada e depois cumprir três requisitos. Se ele conseguir, ele consegue ver alguns segundos do futuro do seu oponente. E é isso! A técnica da área de Sumo, do Rokujushi Mio. Eu nem sei se isso é uma técnica ou é apenas um domínio simples. Mas as pessoas dentro desse domínio simples invocado pelo lutador de Sumo, tem que lutar Sumo até eles se cansarem, ou algum deles se dar por vencido. Dentro desse domínio simples, horas são segundos. É tipo uma sala do tempo do Dragon Ball. A técnica do trem privado do Puro Amor do Hakari. Essa aqui é complicada. Parece muito boa, mas é uma porcaria e só funciona porque o Hakari tem muita sorte. Tem essa explicação gigantesca, extremamente complicada, de como a técnica do trem privado do Homem funciona no mangá. Mas, basicamente, a técnica e a expansão são uma coisa só. Quando ela é ativada, várias ações vão acontecer que representam o jogo de Pachinko preferido do Hakari, que é inspirado em um mangá. Dependendo da ação que ocorrer, que são aleatórias, um evento-chave vai se iniciar. E se o Hakari conseguir um evento muito difícil de acontecer, ele vai ganhar como se fosse naquelas máquinas de cassino e vai acontecer um jackpot. Quando isso ocorrer, o Hakari fica com energia amaldiçoada infinita. Os eventos sempre vão reiniciar até o Hakari morrer ou ele conseguir um jackpot. É dito que a chance é de 1 em 300, se eu não me engano, mas o Hakari sempre consegue antes de 60 tentativas. Outra coisa legal é que dentro da expansão, dependendo do evento que ocorrer, uma coisa aleatória relacionada com o evento vai atacar o oponente do usuário. O usuário também pode manifestar esses eventos no mundo real para ajudar a lutar contra seus oponentes. Basicamente é isso, mas, novamente, meus inscritos lindos, é com vocês se eu tiver errado algo, tá? Deixa no comentário. A técnica da invocação espiritual da Ogami. Essa técnica permite a invocação da informação física e espiritual de outro ser através de partes do corpo desse, que são manifestadas no corpo do usuário ou outro através de um ritual contínuo. Basicamente, você pode transformar você ou outro em uma terceira pessoa a partir de uma parte do corpo dela. A técnica da cópia do Yuta, o Kotsu, o meu GOAT, tá? O meu GOAT. O Yuta pode copiar técnicas que a rica tenha assimilado ao ingerir partes das pessoas. Era isso, mas o gig colocou tanta limitação que essa técnica merece um vídeo só para ela. Se vocês quiserem, digam aí nos comentários. Uma coisa é que a rica faz, entre aspas, parte da técnica porque sem ela, o Yuta não pode copiá-las. E sem a rica, ele não pode armazenar as técnicas também. Se ele tentasse copiar seu armazenamento da rica, ele estaria limitado a uma técnica. Se não, seu cérebro entraria em curto e ele iria morrer por causa do excesso de informações. Uma técnica porcaria que só funciona por causa da rica. Mas já que a rica foi feita a partir do Yuta e a técnica do Yuta mais ou menos é a rica, ela fica boa. Só para deixar bem claro, a rica sempre foi o Shikinami do Yuta, tá? Mas quando chegarmos no gueto, vocês vão entender melhor isso. Na posição 49, a técnica do Kenjaku. Transplante cerebral. A técnica do transplante cerebral permite que o usuário transplante seu cérebro no corpo de um cadáver. Ao fazer isso, você gradualmente ganha e pode acessar a memória do corpo aonde seu cérebro habita agora. E também ganha a técnica amaldiçoada desse cadáver. É como se o IML fosse a sua loja de roupas. Além disso, após trocar de corpo novamente, é possível continuar com a técnica amaldiçoada do último corpo que o usuário dessa técnica habitou. E por estar habitando em um cadáver, o mesmo aparentemente não envelhece. Mas nunca foi explicado direito, como quase tudo no Jujutsu Kaisen. A técnica da Maiseninha e da Ioroso, a construção. A habilidade da construção dá a habilidade de construir coisas a partir da energia amaldiçoada do usuário. Sendo essas, qualquer coisa física. Limitadas pela sua imaginação e energia amaldiçoada. Esses construtos que são feitos com a técnica não desaparecem depois da técnica ser desativada. Mas essa técnica requer uma quantidade de energia amaldiçoada ridícula para ser usada. E por isso, é uma técnica horrível. Essa técnica é mostrada em sua habilidade máxima, quando a Ioroso a usa. A mesma tem muita energia amaldiçoada e faz com sua técnica uma armadura baseada em insetos. Que a transforma em um tanque de guerra com poder de destruição quase limitado. Ela também possui uma expansão e uma técnica máxima. Que é uma esfera perfeita que pode destruir tudo que toca. Mas o próprio Sukuna diz que é uma técnica muito complexa e que precisa de muita energia amaldiçoada. Por isso, ela é horrível e está nessa posição. A técnica do Mechamaru, a manipulação de marionetes. A técnica da manipulação de marionetes permite que o usuário manipule marionetes à distância com sua energia amaldiçoada. É uma técnica horrorosa. Porque você precisa de uma quantidade absurda de energia amaldiçoada para fazer dela eficaz. E o Mechamaru só consegue fazer isso por conta da sua restrição celestial. Que dá a ele energia amaldiçoada suficiente para controlar o Mecha. A técnica do Lauria, a captura de coração. A captura de coração permite que o usuário crie mãos gigantes de energia amaldiçoada. Que podem interagir com o físico. Mas se essas forem feridas, compartilham o dano que recebem com o seu usuário. A melhor habilidade dessa técnica é a querida fofa. Que permite o usuário da técnica capturar a atenção do seu alvo. Como o Lauria faz com o Sukuna. O que permite o Itadori descer a mão nele. Cinema, tá? Os cadáveres amaldiçoados do Masamiki Yaga. Essa é interessante, porém fraca. Então vamos nos aprofundar um pouco. A técnica dos cadáveres amaldiçoados permite seu usuário ser capaz de infundir bonecas que ele cria com um núcleo de energia amaldiçoada. Para dar vida aos objetos inanimados e controlados com seu encantamento. Além disso, ao masterizar a técnica, Yaga podia criar bonecos amaldiçoados com informações da alma de seres vivos. Fazendo assim quase cópias da personalidade dos outros. Esses mesmos também possuem autossuficiência e nem precisam depender da energia amaldiçoada do usuário dessa técnica. Isso é possível porque quando o usuário cria essas criaturas com três núcleos de energia amaldiçoada. Os mesmos depois de um tempo começam a gerar energia amaldiçoada sem depender de fontes de terceiro. É o exemplo do panda e também desses bichinhos que ele faz. O milagre do Haruta Shigemo. A vadiazinha de Jutsu Kaisen. Nunca foi explicado com certeza como essa técnica funciona. Mas o usuário pode acumular milagres que são representados como marcas no seu rosto ou abaixo dos seus olhos. É isso. São milagres e servem para salvar a vida do usuário quando ele iria morrer. Eles acabam e não nos é explicado novamente o que faz eles se reporem com o tempo. A técnica do maior bucha de Jutsu Kais na minha opinião. O Hajime Kashimo. O âmbar da besta mítica. A técnica dele é da hora, mas é uma porcaria também. Como eu disse, uma das técnicas mais bostas possível. Porque você só pode usar ela uma vez já que você morre depois. Porém tem um poder destrutivo ridículo. A técnica do âmbar da besta mítica permite seu usuário reconstruir a carne do seu corpo para manifestar fenômenos de eletricidade que ele converte através da energia amaldiçoada. E depois você morre. Mas em teoria dá para fazer uma explosão de hidrogênio no processo. O que é legal. O coração flamejante do Ogizenin. Com essa técnica é possível criar chamas e emburir objetos com chamas. E é isso. Manipulação de ferramentas da Momo Nishimiya. Um personagem que eu esqueci que existia. É possível emburir com a energia amaldiçoada objetos e manipular eles igual esse personagem que não existe faz para controlar a vassoura dela. O clone do cara de saco. Você se clona com a energia amaldiçoada. A técnica é essa. O cabelo de helicóptero do Raba. Eu acabei de perceber que o nome do cara é Raba. Seu cabelo vira um helicóptero a partir da energia amaldiçoada. Dá para voar com essa técnica e cortar as coisas com a hélice. É isso. O cabelo de jato de avião da Haniel. Precisa explicar o que ela faz? É a mesma coisa do helicóptero, mas com jato. E esses dois são casados. Curiosidade para vocês. Não tem nome essa técnica. É a técnica da Nanako Hassaba, a filha do gueto. O usuário pode manipular qualquer pessoa que ele capture com a câmera do seu celular. Dá para se colocar em outro lugar dessa forma também. E acabou a técnica. A maldição da varíola. A técnica da lápide. Parece que a própria técnica é a expansão como a do Hakari e do Hyukuruma. Mas basicamente o usuário bate as mãos desse jeito estranho aí. Com o símbolo da expansão, pelo que eu entendi. E se o alvo for acertar três vezes pela técnica ele morre. Os mísseis de punhos do Jinit Zenin. Você dá soco aos mísseis. Inversão do Giro ao Asaka. Quanto mais fortes os ataques que o usuário receber, mais fracos eles serão. E quanto mais fracos, mais fortes eles serão. Recriação contratual do Red Star. Essa habilidade dá a capacidade do usuário de materializar qualquer coisa que esteja em um recibo que ele possua consigo. Desde casas até vegetais. Não tem nome essa técnica também. É a do Druvi Lakdawala. A técnica do Druvi permite ele invocar dois tipos de Shikigamis. Um gigantesco e carnívoro que come tudo o que seu usuário quiser. Que não é explicado o que ele faz. Ele tem outro poder. O seu Psycho Man é grande. E outro que nos é explicado como funciona quando o Yuta usa essa técnica. A segunda forma de Shikigamis funciona da seguinte forma. Quando ficam em volta do seu alvo. Fazem com que seu usuário ganhe uma espécie de acerto garantido. Sobre seus inimigos afetados pelas habilidades Shikigamis. Ah, essa daqui eu vou sofrer, hate. Eu tenho certeza que se eu não sofri na técnica do Gojo, nessa daqui eu vou sofrer. Não fecha o vídeo, tá? Vocês vão entender o porquê. O Santuário do Sukuna. A técnica do Rei das Maldições que só é boa porque é usada pelo Sukuna. Várias vezes na obra é dito isso. E se vocês quiserem reclamar com alguém, reclamem com o Gage. Basicamente a técnica do Santuário transforma seu usuário em uma espécie de chefe de cozinha. Como eu disse antes de todo mundo do YouTube brasileiro, mas ninguém deu bola. Como o chefe de cozinha, o usuário do Mizushi possui dois tipos de ataque que representam facas ou cortes. Um sendo o destrinchar e o desmantelar. Um que corta qualquer coisa, que não possui energia amaldiçoada. E outro que se adapta à energia amaldiçoada do seu alvo. Além disso, o Sukuna tem outra técnica que se assemelha a uma fornalha ou fogão. Que serve para aquecer os alvos que ele cortou com seus cortes. Essa técnica se manifesta em uma flecha feita de fogo e possui duas variações. O fuga e o fuga caminho. Outra confirmação que essa técnica não é poderosa. É ao entendermos como é difícil de usá-la quando ela é manifestada por Itadori. Sukuna, por sua maestria com Jujutsu, pode disparar os cortes e cortar os alvos de forma instantânea. Enquanto Itadori só pode cortar com o Mizushi ao entrar em contato com seus alvos. E segurar neles por um curto período de tempo. A boneca de palha da Nobara. Essa daqui é a técnica que os fãs do Sukuna aprenderam a odiar e temer no final de Jujutsu Kaisen. E que solou o Sukuna, vocês querendo ou não. A técnica amaldiçoada da boneca de palha utiliza Jujutsu através de um conjunto de ferramentas que incluem um martelo, pregos e uma boneca de palha. Ao canalizar sua técnica amaldiçoada através das ferramentas, o usuário pode utilizar uma série de técnicas diferentes. Incluindo compartilhar danos entre sua boneca de palha e seu alvo. A ressonância é a técnica central dessa habilidade. Permitindo aplicar a energia amaldiçoada do usuário em seu alvo usando uma boneca de palha como representação do alvo. Usando uma parte do corpo do alvo para estabelecer um link. Assim possibilitando o ataque ao seu alvo. Essa habilidade afeta diretamente a alma do alvo e é representada com vários espinhos negros saindo a partir do corpo do alvo. A técnica do Nanami. A técnica da proporção. A técnica do personagem mais bem desenvolvido de Jujutsu Kaisen que teve um dos finais mais emocionantes do anime. E que se você não se importou ou chorou, você simplesmente não entendeu o personagem. Então por isso, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás explicando o personagem e sua técnica. E como até mesmo seus poderes fazem uma alusão a quem Nanami é e o que ele representa. Spoiler! É a humanidade em um mundo desumanizado. Vão lá ver e depois me agradeçam nos comentários, tá? Mas voltando ao tema do vídeo, a técnica da proporção divide o alvo em 10 linhas e cria um ponto fraco no ponto de proporção de 7 para 3. As linhas do alvo não precisam corresponder ao seu comprimento ou envergadura. O usuário pode escolher qual parte dividir, incluindo a cabeça, tronco, braços e pernas do alvo. Essa técnica também pode ser usada em objetos não vivos. O Buggy Wug do Aoi todo. A técnica do GOAT Supremo. O homem mais homem de Jujutsu Kaisen. Todo Poderoso Aoi. A técnica do Buggy Wug permite que seu usuário troque as posições de qualquer coisa com a energia mal suada dentro de seu alcance com um bater de palmas. Ele pode mudar a si mesmo ou a localização de outra pessoa ou trocar duas coisas ou pessoas diferentes além dele também. Embora um bater de palmas seja necessário para ativar a habilidade, o usuário não precisa bater as duas mãos especificamente. Já que é mostrado a ativação do Buggy Wug a todo bater na mão de uma rito com a sua. Porém, seu verdadeiro poder só é mostrado quando todos há votos em um instrumento musical chamado Vibra Slap que ninguém sabia o que era até alguém mostrar. Com isso todo simplesmente não tem mais limite ao trocar as coisas de lugar o quanto quiser em menos de um segundo. Tem um limite, mas é tão tanto faz que nem vale a pena citar. O cara vira Deus. Essa sem dúvida é a melhor técnica de suporte do Jujutsu Kaisen. Pode parecer besta e simples, mas toda vez que ela apareceu simplesmente ninguém ficou no seu caminho, nem mesmo o rei das maldições. A técnica da putrefação do Êxodo Kishizo. Nós vamos entrar mais em detalhes na manipulação de sangue quando nós falarmos da própria técnica da manipulação de sangue. Isso daqui é uma variável dela, faz uma coisa diferente, então tá nessa posição. Mas basicamente, a única diferença dessa com a manipulação de sangue é que quando o sangue do usuário da técnica da putrefação entra em contato com outros seres vivos, os mesmos começam a ter seus corpos apodrecidos de dentro para fora. Essa daqui é gigante, tá? A técnica do Takuma Inu. Invocação de bestas auspiciosas. Uma técnica extremamente mal explorada, que é muito boa. Mas como sempre, se está na mão de bucha, vai ser ruim. A técnica da invocação das bestas auspiciosas é ativada quando o usuário esconde seu rosto cobrindo com uma máscara. Essa sendo a condição para ele ativá-la e mantê-la ativada. Assim, transformando-se em um médium espiritual. Isso permite que o usuário invoque e use as habilidades de quatro bestas auspiciosas. Kite, Heike, Kirin e Ryu. Diferente da técnica das Dez Sombras e da do Druve, o usuário dessa técnica não invoca as criaturas de sua técnica completamente. Ele apenas manifesta seus poderes em formas de elementos naturais ou outras coisas. Kite, a besta auspiciosa número 1, dá a habilidade de invocar um chifre em padrão espiral. Ele pode ser disparado como um projétil envolto em energia amaldiçoada, que não para até atingir seu alvo. Esse chifre voa e se locomove em alta velocidade enquanto gira como uma broca. Heike, a besta auspiciosa número 2, cobre o corpo do usuário com água amaldiçoada, que pode ser usada para proteger o do perigo ou aumentar sua mobilidade geral. Kirin, a besta auspiciosa número 3, basicamente causa doping intracerebral, uma coisa que eu nem sabia que existia, que anula a própria sensação de dor do usuário. No entanto, também drena sua resistência, fazendo com que ele fique extremamente cansado, mas incapaz de dormir ao mesmo tempo. Uma vez que Kirin for invocado e a técnica é concluída, o usuário fica imóvel por certo tempo. Hill, a besta auspiciosa número 4, a gente viu isso daqui contra o Sukuna. O usuário consenta a energia amaldiçoada em torno das suas mãos e invoca uma grande criatura serpentina semelhante a um dragão, que sai correndo delas e colide com seu alvo. O dragão pode ser atacado e se dissipa se dano o suficiente for causado a ele. A descarga de energia amaldiçoada do Ryu Ishigori. Essa daqui nem dá pra saber se é uma técnica inata, mas já que trabalhamos com o pouco que o Gage nos oferece, a técnica da descarga possibilita seu usuário disparar rajadas direcionadas de energia amaldiçoada de seu corpo como se fosse um canhão. Ryu, o dono dessa técnica, usa seu topete como canhão para disparar essas rajadas de energia. O usuário dessa técnica ainda é capaz de liberar quantidades massivas de energia amaldiçoada, como raios, e dividi-las em vários disparos também. Essa não tem nome também, a técnica do baratão que o Yuta mete um beijão na boca. Basicamente é a técnica inata da maldição da barata. Então ela te dá os poderes de barata, o que é muito escroto. Como invocar e controlar baratas carnívoras, o que eu nunca vi nenhuma barata fazer, mas vai saber. Além disso, toda a carne que o usuário dessa técnica consome, ou carne que suas baratas invocadas consomem, permitem ele aumentar sua energia amaldiçoada para invocar mais baratas carnívoras e reforçadas com energia amaldiçoada. É possível também criar uma espécie de filho idêntico ao usuário dessa técnica e passar sua energia amaldiçoada para ele, para que o usuário da técnica continue de certa forma vivo, mesmo se morrer. É possível invocar também insetos que soltam uma substância líquida que prejudica a visão do alvo. Sem dúvida, é a habilidade mais nojenta de Jutsu Kaisen. E o Yuta beija esse bicho na boca, pra matar ele, tá, se vocês não sabem. Ou ele só é tarado por maldições mesmo. Essa talvez seja uma das técnicas mais subestimadas de todos os Jutsu Kaisen, que simplesmente foi derrotada porque quem enfrentou ao usuário dela foi o Megumi, o personagem mais roubado intelectualmente de Jutsu Kaisen. Se você acha que o Tsukuna e o Kenjaku são inteligentes, e o todo também, meu amigo, o Megumi é uma coisa descomunal. A teca do Love Handevors usa como base a constelação do Cruzeiro do Sul para mirar e marcar a energia amaldiçoada. Quando alguém marcado com uma estrela se aproxima de outra estrela, eles devem seguir uma ordem determinada, ou então os alvos da mesma estrela se atrairão. O alvo segue as estrelas da distância mais próxima para a distância da Terra. Imai, Akrus, Mimosa, Guinan e Gakrux. Eu não tenho ideia como o Megumi sabia dessas coisas, mas ele sabia. É uma técnica muito confusa, mas basicamente aqueles marcados não podem chegar em um lugar determinado se não seguirem as ordens das estrelas do Cruzeiro do Sul. Outras coisas marcadas com as demais estrelas serão atraídas para esse alvo. Assim, o alvo recebe dano do impacto ou nunca é capaz de chegar onde eles querem, ou em quem eles querem. A técnica do Juiz do Hiromi Higuruma. A técnica do Tribunal ou Juiz, não tem nome definido, uma das minhas preferidas de Jujutsukais. Que possui sim a expansão mais rápida da qual, enquanto o inimigo estiver dentro, não pode contra-atacar de forma alguma. Não dá para lutar, se defender fisicamente, usar energia amaldiçoada, domínio simples, nem expansão de domínio também. Tem vídeo do Hiromi dela no canal, vão lá ver, a gente explica muito melhor do que eu vou explicar aqui. Porque aqui é mais resumidamente. Essa técnica amaldiçoada permite a conjuração de um grande Shikigami com um corpo preto que se assemelha a uma balança. Em cada braço dele, ele segura uma balança, seu rosto é branco e ele tem olhos costurados. Esse Shikigami pode falar também e ele funciona como um juiz. Quando o usuário ativa sua técnica de forma completa, ele invoca uma expansão de domínio. Onde o alvo de sua técnica é obrigado a ser julgado por seus crimes, esses que serão julgados de forma aleatória e que seguirão as leis criminais do Japão. Caso o usuário seja culpado, ele terá sua técnica amaldiçoada confiscada e se seus crimes forem muito ruins, ele receberá a pena de morte. Isso faz com que o Higuruma ganhe a espada do Carrasco, que é uma espada que mata o culpado ao simples toque. Além disso, o Higuruma possui um martelo que faz parte da sua técnica, o mesmo pode aumentar de tamanho ou diminuir a sua vontade também. Outra curiosidade é que com a técnica do Hakari, a técnica do juiz é sua própria expansão também. Mas novamente, se você quiser saber mais sobre a técnica do Higuruma e sobre o Higuruma, vão lá ver o vídeo que a gente fez. A manipulação de terra do Shoujuru Zenin. Essa técnica aparece uma vez no Jutsu Kaisen e literalmente só tem uma foto dela, que é essa. Com essa técnica, seu usuário pode manipular a terra até certo ponto ou tocar no chão e ativar sua habilidade, sendo capaz de criar construtos de terra e controlá-los também. Basicamente, você vira top de avatar, porém bufado. É aqui onde começam as melhores técnicas de Jutsu Kaisen. Até agora o que a gente teve eram técnicas horrorosas, técnicas horrorosas que só são boas pelas habilidades de quem as usa ou pela combinação de outros fatores. Ou técnicas de poder médio. Mas agora a brincadeira começa de verdade. A técnica dos 24 frames do Naube do Zenin, eu sei que esse não é o nome dela, mas o nome dela acha uma porcaria, então vai ser 24 frames nesse vídeo. Ela permite o usuário dividir 1 segundo em 24 quadros e traçar um conjunto pré-determinado de movimentos para executar naquele segundo. Ela usa o campo de visão do usuário como o ângulo de visão para projeção. Enquanto a técnica dos 24 frames estiver ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão do seu usuário deve obedecer aos 24 FPS também. Ou eles ficaram congelados em 1 segundo dentro de um quadro de animação. Ao usar essa técnica, o usuário parece se mover mais rápido do que os olhos podem ver. Além de congelar qualquer adversário que não consiga acompanhar sua velocidade. Porém, sua forma máxima só é explorada por Naoya, o filho de Naobito, quando o mesmo se transforma em uma maldição. Nesta forma, o usuário pode se deslocar em velocidade quase supersônica e também possuir uma expansão, que seu acerto garantido pode vencer quase todos os personagens do Tsukaisen em um piscar de olhos. O Hakuna Lana do Miguel Udoumo. A técnica de Miguel, o homem que não sofreu um dano sequer de Tsukuna e provou que o rei não é ninguém perante o poder do Arrocha. O Hakuna Lana permite que seu usuário, ao dançar ao som de uma batida gravada em seu corpo, possa exorcizar maldições em seus inimigos e fortalecer suas habilidades físicas. Isso permite que ele se fortaleça e enfraqueça seus oponentes sem o uso de um domínio. Sem falar que essa técnica também permite uma melhor locomoção e reflexos, possibilitando o seu usuário a esquivar de todos os ataques de seus oponentes, como o Miguel faz. Como eu já disse, a técnica do rei do Arrocha, que superou o rei das Amoeba. Remover obstáculos do Ganesha. A habilidade que apareceu somente uma vez na obra é extremamente poderosa, mas seu dono foi solado por um golpe da Yuki, de tão poderosa que a técnica dela é. E se ela não apareceu ainda na nossa lista, spoiler, porque a segunda mulher mais bonita de Jutsu Kaisen está no top 10. A técnica de remover obstáculos permite que seu dono possa remover todos os obstáculos. Isso se aplica ao conceito de tirar qualquer obstáculo que estiver no caminho do usuário dessa técnica para atingir seu objetivo. Kenjaku faz Ganesha usar esse poder para remover o obstáculo de militares bloqueando seu caminho quando ele está na Casa Branca, fazendo Ganesha transportar todos os soldados para o céu fora do prédio para fazê-los caírem para suas mortes. No entanto, o conceito da técnica foi incapaz de conter a massa avassaladora criada pela Yuki. E a explicação dessa técnica é assim, vaga mesmo. Porque Jujutsu inteiro é vago quando é para explicar coisas que não são importantes para o plot da obra. Se já não é explicado o que é importante, imagina a técnica de um bicho que aparece duas vezes. O desastre da natureza da Hanami. Por mais que a Hanami tenha aparecido pouco em Jutsu Kaisen, sua técnica era extremamente quebrada. A técnica do desastre da natureza permite seu usuário a criar e manifestar ilusões de plantas amaldiçoadas na realidade, enquanto ele parece estar manipulando sua energia amaldiçoada. Ele está, na verdade, criando as plantas amaldiçoadas que controla com a energia amaldiçoada. Qualquer ataque de planta ou madeira pode ser apagado da realidade tão rapidamente quanto é manifestado. Além disso, a técnica dá a habilidade de sugar a energia vital da vegetação para curar ou reabastecer sua energia amaldiçoada, como também disparos de raios solares que podem causar uma destruição gigantesca. E existe ainda a manifestação de disparos de sementes que, quando acertam seus alvos, crescem dentro deles, os rasgando, assim que usam a energia amaldiçoada. Quanto mais energia eles usarem, maior o broto da semente se tornará e mais dano eles irão causar. O desastre dos mares de Dagon. Meio óbvio, né? O que a técnica inata do desastre dos mares faz. Ele pode invocar inundações, peixes pequenos, peixes gigantes, para atacar seus alvos e disparar jatos de água com alta pressão, que podem destruir até construções de aço. Muito poderosa e simples de usar, por isso está nessa posição. A técnica da Mimiko Hassaba, a outra filha do gueto. Essa daqui até me surpreendeu do quão poderosa ela é. Literalmente essa técnica só se torna ruim porque quem a usa é um bucha. Novamente, técnicas boas com personagens ruins se tornam técnicas ruins. Técnicas horríveis com personagens poderosos se tornam técnicas magníficas. Essa técnica inata permite que seu usuário pendure seus alvos até a morte usando um laço e uma boneca. O que quer que seja feito a essa boneca de pelúcia, acontece com o alvo da técnica. E não é como a da Nobara que ela afeta alguém com a sua boneca de palha se ela estiver com o alvo da pessoa na boneca. Essa daqui literalmente só faz qualquer coisa que aconteça com essa boneca acontecer com o alvo da habilidade. Se você arrancar o braço da boneca, adivinha o que vai acontecer? Então era extremamente ridícula e por isso está aqui. Pensando bem agora, até faz sentido o Geng ter feito Sukuna matar ela tão rápido. Porque essa técnica é um absurdo. Ah é, não se esqueçam de dar um like aí no vídeo, se inscrever aí no canal se vocês não forem inscritos no canal e gostaram do vídeo. Assim eu posso trazer vídeos pra vocês igual a esse vídeo aqui se vocês gostarem dele. Eu vou saber que vocês gostam de vídeos desse jeito, sem falar que ajuda muito o canal e o vídeo também a ser divulgado. Mas a próxima técnica é a técnica da criação de gelo da Uraumi. A técnica da maior fanboy do Sukuna. E também uma das técnicas mais poderosas do Verge Jutsu Kaisen. Diferente do que muitos pensam, a técnica da criação de gelo não pode manipular o gelo. Mas sim criá-lo e moldá-lo da forma que o usuário dela quiser. Podendo variar de pequenas a grandes quantidades de gelo. Dependendo de como e para o que o usuário quiser usar o gelo. Ela é bem simples, muito poderosa. A manipulação de pássaros negros da Mei Mei. Essa daqui é a técnica do personagem mais desprezível de Jutsu Kaisen pra mim. É sério, eu odeio a Mei Mei. Eu não gosto do Sukuna. Mas essa daqui é o personagem mais desprezível de Jutsu Kaisen pra mim. Porém a sua técnica é uma das melhores e mais poderosas. E eu vou explicar o porquê disso pra vocês. A técnica inata da manipulação de pássaros negros concede a habilidade de imbuir corvos com energia amaldiçoada e controlá-los. O usuário dessa técnica pode controlar vários pássaros ao mesmo tempo e de uma grande distância. O dono dessa técnica inata também pode compartilhar a visão com os pássaros. Permitindo que ele veja o que eles veem. Como também transmitir essa visão para visores. Como a Mei Mei faz na luta do Gojo e Sukuna. Porém o que torna essa técnica tão boa é seu ataque mais poderoso. Através de um pacto de morte com os pássaros. O usuário dessa técnica pode sacrificar a vida dos corvos que controla. Pra fazer eles desferirem um ataque kamikaze contra um alvo. Por ser um pacto de morte o ataque se torna tão poderoso. Que na obra é dito que apenas Satoru Gojo sobreviveu a esse golpe. Já que ele é exceção a tudo em Jujutsu Kaisen. Desastre das Chamas de Jogo. A técnica do homem Jogo a maldição mais legal de Jujutsu Kaisen. Que é a minha preferida. Então já que o vídeo é meu. Ela vai ser a maldição mais legal de Jujutsu Kaisen. E eu não tô falando isso. Só porque eu gosto dele tá. Acredita em mim. Não é por causa disso. Essa técnica faz com que seu usuário imane pure chamas vulcânicas. E possa também produzir chamas amaldiçoadas altamente concentradas. O usuário também pode gerar chamas. Ou disparar raios de calor de suas palmas. Ou manifestar pequenas aberturas vulcânicas no ambiente. Que fazem poderosos raios. Além disso essa habilidade permite a criação de mini vulcões. Como também a manipulação e criação de chamas azuis. Que são mais poderosas que as chamas normais. Por fim. Existe uma técnica máxima dessa técnica inata. Onde o usuário pode literalmente invocar um meteoro gigantesco. Em chamas feito de destroços que estão ao seu redor. Simplificando você vira um vulcão que pode fazer meteoros. O que de certa forma vulcões realmente fazem. Já que eles disparam fragmentos de rochas flamejantes. A técnica da extinção da anjo. Do anjo. Ninguém sabe se é homem e mulher. A técnica que possibilitou a liberação de Satoru Gojo. E foi um dos maiores medos de Sukuna em sua batalha contra os feiticeiros. Olha a cara que o Rei da Zamueba faz. Quando ele percebe que o anjo vai descer a escada nele. O que não significa nada né. Porque no final coisa ruim literalmente subiu a escada pro céu. E desceu a porrada na anjo. A técnica amaldiçoada da extinção anula toda e qualquer técnica amaldiçoada. Barreiras e objetos amaldiçoados não são exceção. Incluindo objetos de grau especial como o reino da prisão. O Gokumon Gion. Embora a técnica da extinção tenha uma pequena chance de reverter reencarnações de feiticeiros. Em um estado pré-encarnação. É muito mais provável que a técnica mate quando esses feiticeiros reencarnados a receberem. A técnica da extinção é extremamente ridícula por essas características dela. Porque se você não reparou ela pode extinguir literalmente qualquer maldição ou expansão de domínio. Já que essa técnica libera energia reversa pura. Temos também a escada de Jacob que é a liberação máxima da técnica. Aonde com seu poder total nada que depende de energia amaldiçoada. Ao não ser o Sukuna consegue sobreviver. Ou continuar existindo. Uma coisa curiosa é que essa técnica também parece dar asas para seu usuário. Já que o Gage simplesmente não explica. Por que tem um personagem que se chama Anjo. E tem asas de Anjo. E por que ele chama o Sukuna de Anjo Caído. Não explica. No momento que eu estou gravando esse vídeo falta dois capítulos para acabar Jutsu. E não vai explicar. Tem a possibilidade de ser só um Anjo também né. Esse personagem. Não um feiticeiro. Chegamos no top 10. E a técnica do top 10 é a Fúria Estelar. O Bombaie da Yuktsukumo. A técnica da feiticeira de grau especial. Que é a mestra do homem aquele. E a criadora da pergunta mais enigmática. Já feita nos mangás. Qual é o seu tipo preferido de mulher. E deixa aí nos comentários o seu tipo preferido de mulher. Ou homem. Para a gente debater sobre isso também. Porque é muito interessante. A Fúria Estelar. Ou simplesmente o Bombaie. Como o Yuktsukumo. É uma das técnicas mais absurdas. De todo Jujutsu Kaisen. E também de todos os mangás shonen. Uma técnica tão ridícula que possui um ataque suicida. Aonde o detentor dessa técnica. Pode simplesmente se tornar. E criar um buraco negro. Para derrotar seu oponente. Afinal. Se eu não vou vencer. Você também não vai. Por mais poderosa que essa técnica seja. Ela é bem simples. O Bombaie. Permite que seu usuário. Emboa seu corpo. Com uma massa virtual. Que possibilita o aumento da massa do seu corpo. O quanto ele quiser. E já que é uma massa virtual. Esse peso não afetará seus movimentos. Nem sua velocidade. Porém fará para todo o resto. Que sua massa seja o quão pesado ele quiser. Sendo assim. Um simples soco. Pode ter o peso. Barra massa. De um cargueiro. Com a mesma velocidade. De um soco normal. Basicamente cada soco é um meteoro para o mundo. Mas para você ele é normal. Yuki também pode usar essa técnica em seu Shigigami. O que possibilita ela atacar a distância. Como ela faz ao chutá-lo. Como uma bola de futebol. E isolar da existência. A maldição especial do Kenjaku. Em nono lugar. O sistema antigravidade. Da Kaori Itadori. Esse personagem sequer muitos vão conhecer. Se não tiverem lido o mangá. Mas essa gostosa. É a mãe do Itadori tá. Ou pelo menos o corpo dela. Nós vemos essa técnica. E como ela funciona. Quando Kenjaku a usa. Já que ele habitou o corpo da mãe do Itadori. E ficou com a técnica do sistema antigravidade. Após isso. O sistema antigravidade. Tem a habilidade de defender. Contra forças gravitacionais. Como a gravidade imensa. De um buraco negro. Como Kenjaku faz. Ativar o sistema antigravidade. Usando energia reversa. Também possibilita seu usuário. A criar uma área de 3 metros. Em volta dele. Onde tudo que ele quiser. Terá o peso que ele quiser. Assim. Podendo fazer uma pluma. Apesar o equivalente a um carro. Ou o contrário. Em oitavo lugar. A fala amaldiçoada. Do Togi e do Maki. A técnica do menino do salmão. Que é ótima. Uma das mais poderosas. Mas por ele ser um bucha. Ela se torna uma técnica. Extremamente porcaria. Em Jujutsu Kaisers. Mas na mão de alguém forte. É simplesmente ridícula. Tem que falar. Que você sempre pode falar. Para o seu oponente. Se cagar. Durante um confronto. O que vai fazer você vencer na hora. A fala amaldiçoada. Permite que seu usuário. Infunda suas palavras. Com energia amaldiçoada. Para melhorar o espírito. De seus comandos. Forçando assim. Todos os que ouvem. A obedecer suas ordens. Esse poder pode atingir. Seres vivos. E objetos inorgânicos. Quanto mais absurdo. For o comando. Maior o custo. Será sobre o corpo do usuário. Dessa técnica. Maldições mais fracas. Podem ser exorcizadas. Com comandos poderosos. Consumirão mais energia e resistência. Quando usadas contra oponentes. Com mais energia amaldiçoada. Do que quem possui a fala amaldiçoada. Dispositivos de comunicação. E amplificadores de voz. Como celulares e megafones. Não interrompem a técnica. Da fala amaldiçoada. Permitindo que ele projete. Suas palavras e efeitos. A uma distância maior. Se necessário. Outra coisa. É que é possível gravar. A fala amaldiçoada. E usar posteriormente também. Deus do céu. Essa daqui é gigante. A manipulação de sangue do Choso. Até que cai nata da família Kamo. Que o Choso usa tão bem. Que nós até esquecemos. Que ela já apareceu. Desde a primeira temporada. Quando o Buxa do Kamo usa. Brincadeira tá. Quase três fãs do Kamo. Eu sei que ele usa muito bem. No jogo do abate. E só por causa da performance dele. Que essa técnica ficou em sétimo lugar. Porque ela é tão boa. Ridícula. Até quando o Choso e seus irmãos estão usando. Mas eles são meio maldições. E o sangue deles é praticamente infinito. E já que você tem que usar o seu sangue. Para usar essa técnica. Se você for humano. E não tiver energia amaldiçoada reversa. Essa técnica se torna quase inútil. Porém como eu já disse. O Kamo mostra que ela é realmente roubada. E merece esse lugar na nossa lista. A manipulação de sangue. Concede a seu usuário. A habilidade de controlar todos os aspectos de seu sangue. Permitindo até mesmo controle de balas e flechas. Se elas estiverem cobertas pelo sangue do usuário. Mas o segredo do poder dessa técnica. Se concentra na compressão de sangue. Quando o detentor dessa técnica inata. Comprime seu sangue em suas mãos. Ele pode disparar uma rajada supersônica de sangue. Que pode perfurar ou cortar praticamente qualquer coisa. Técnica essa que apenas Chozo dominou. Além disso. Essa técnica permite que seus usuários. Possam religar membros decepados. Ou até mesmo fechar seus ferimentos. Outra habilidade dessa técnica inata. É a de criar escudos de sangue sólidos. Que são chamados de escamas. E reforçar o corpo de seus usuários. Com armaduras de sangue. Como Chozo faz. O que é muito perigoso ser feito como ele faz. Já que ele enrijece o sangue dentro do seu corpo. E não fora com as escamas. Outra variação dessa técnica. São as do Chozo e seus irmãos. Aonde por serem meio maldições. O sangue deles vira um veneno para os outros também. Que apodrece os afetados de dentro para fora. Chozo possui esse veneno. Mas de forma mais fraca. E ainda existe uma técnica que apenas Chozo tem. Onde ele cria uma explosão massiva de sangue. O ruim dessa técnica. É que se você não tiver a técnica reversa. Ou for meio maldição. Você rapidamente vai desmaiar. Ou ficar com anemia. Já que somente o sangue do usuário pode ser manipulado. Limitação essa que o camo dribla. A corregar consigo. Várias bolsas com seu sangue. Para não ficar anêmico durante uma luta. A manipulação de maldições do Suguru Geto. A técnica do melhor vilão de Jutsu Kaisen. E talvez o maior vilão dos Shonens. Querem vídeo dele? Falem aí que eu faço. Analisando todo o arco do Geto. Sua personalidade. O que ela representa. Igual eu fiz com o Sukuna. Itadori. E o Nanami. Os vídeos estão aí na descrição. E nos cards também. Como o nome indica. A manipulação de maldição. Permite que seu usuário controle espíritos amaldiçoados. Essas maldições são absorvidas. Ao serem transformadas em esferas. Com gosto e textura desprezíveis. Que são absorvidas ao serem ingeridas. Pelo usuário dessa técnica inata. Se essas maldições forem mais fracas. Que o usuário dessa técnica. Ele não terá nenhum problema. Senão ele vai passar mal. E deverá deixar ela fraca. Para poder absorvê-la. Essa habilidade também torna capaz. A absorção de maldições. De outros feiticeiros. Os famosos Shikigamis. Desde que o usuário da técnica. Da manipulação de maldição. Mate o mestre desse Shikigami primeiro. E é por isso que a Rika. Sempre foi um Shikigami. Se Geto precisava matar o Yuta. Para absorvê-la. Quer dizer que ela era o Shikigami dele. Afinal. Ele que criou ela. Com a alma da Rika humana. Essa técnica também possui. Uma técnica máxima. Onde o usuário pode criar uma espiral. Com quantas maldições. Ele possuir. E quiser. Para causar uma destruição em massa. Isso também serve para reciclar. As maldições inúteis absorvidas. Porém. O Uzumaki. Como é chamado esse poder. Tem outra funcionalidade. Quando uma maldição de grau especial. É usada. Para usar essa técnica. O usuário pode usar a técnica dessa maldição. De grau especial. Uma vez. No momento que ele quiser. Coisa que Geto nem sabia. E apenas Kenjaku conseguiu usar. Em quinto lugar. A transferência espacial do Yuyui. A técnica do MVP. Do inferno em Shinjuku. Que possibilitou a vitória contra Sukuna. Junto com o Yuta. E a sobrevivência de todo mundo. Que os fãs do Sukuna. Queriam que tivessem perdido a vida. E além disso. É a técnica que faz com que você possa. Ir tirar férias com sua irmã mais velha. Na Malásia sempre que você quiser. Onde ambos. Você e ela. Passaram noites inesquecíveis. Deitados nus. Em uma cama de hotel. Por que? Por que Japão? Eu não consigo entender. A necessidade. De colocar incesto. E tentáculos. Em tudo. Por que? A técnica da transferência espacial. Permite seu usuário. Transferir espacialmente algo. O que lhe permite. Teletransportar a si mesmo. E outros com ele. Para locais e pessoas. Que ele marcou previamente. Ao se esconder. E a outros com um lençol. O usuário pode. Teletransportar a si mesmo. E outros para outros locais. Essa técnica permite. A transferência de si mesmo. E outros através de grandes distâncias. Em minutos ou horas. Como visto quando. Mei Mei. E Yu Yu. Vão fazer todos os fãs do Nanami. Ficarem tristes. Enquanto eles vão. Para Malásia. Por que Gage? É interessante lembrar também. Que se o usuário dessa técnica. Também tiver a permissão. De alvos humanos. Ele pode mirar apenas as almas deles. O que lhe permite trocar as almas. De seus alvos marcados. Sem alterar as formas. De seus corpos. Como Mahito faz. Essa aplicação. Da técnica da transferência espacial. Só pode ser usada. Duas vezes por pessoa. Em um mês. O quarto lugar. É da manipulação de céu. Da Takaku Uro. Essa técnica. Simplesmente. É roubada. E foi uma parte essencial. Para o Ita. Conseguir enfrentar o Sukuna. Durante sua batalha contra ele. A técnica da manipulação de céu. Concede a habilidade. De controlar o céu. Manipulando o céu. O usuário dessa técnica. Pode interagir com o espaço. E o céu. Como uma superfície tangível. Ao agarrar. E puxar a atmosfera. Ao seu redor. Como se fosse um lençol. Ou capa sólida. Feita pela própria realidade. Uro efetivamente. Controlava o espaço. De forma semelhante. A uma lente. Criando distorções no espaço. O usuário também pode usar. Essa técnica inata. Para levitar. E cobrir seu corpo nu. Como uma alternativa. Às roupas. Vestindo o próprio tecido. Físico da realidade. Em um confronto. É possível usar essa habilidade. Para se defender. Distorcendo a forma. Dos ataques. Do seu oponente. Fazendo com que. Os ataques. De seus oponentes. Essa habilidade. Também permite. Quebrar a superfície do céu. Como uma fina camada. De gelo. E atingir seu alvo. Com o impacto. Consequente disso. Permitindo que seus ataques. Passem pela guarda. De seu oponente. E gerem uma destruição. Massiva. Em terceiro lugar. As 10 sombras. Do Megumi. A técnica mais versátil. Em batalha. Que possibilitou. Uma vitória. Quase que garantida. Para a Sukuna. E que tem. O inigualável. E supremo. General. Silas. Mahoraga. Essa habilidade. É uma técnica. Passada da família Zenin. Que Megumi herdou. E permite. Que seu usuário. Invoque até 10 Shikigamis. Cada um. Com suas próprias características. Usando sua sombra. Como meio para isso. A técnica. Também concede ao usuário. Manipulação geral. De sombras. Permitindo que ele. Se esconda. Se locomova. Nas sombras. E armazene objetos. Dentro da sua própria sombra. E tem um vídeo. No canal. Falando tudo. Sobre essa técnica. Que vai estar aí no card. Na descrição. Também tem um vídeo. Sobre uma horaga. Onde falamos. Sobre como seria. A forma final. Das 10 sombras. A totalidade. Os dois estarão na descrição. Em segundo lugar. A transfiguração inerte. Do Mahito. Ela não podia estar. Em outra posição. Do que em segundo lugar. Uma técnica tão poderosa. Que simplesmente faz. Qualquer um. Que possua uma alma. Estar a mercê. De um toque. De Mahito. Para deixar de existir. Ou se tornar. Um ser ainda mais poderoso. Sem falar. Que o físico. Se torna apenas uma ideia. Já que o usuário. Dessa técnica. Com a alma. Da maneira que ele quiser. Olha o que ele faz. Em Shibuya cara. Olha o nível. De poder desse cara. A técnica. Transfiguração inerte. Concede a habilidade. De remodelar almas. Fazer isso. Permite seu usuário. Desfigurar o corpo. De suas vítimas. Curar seus próprios ferimentos. Como os ferimentos. Das vítimas também. Transformar seus membros. Em armas. E uma variedade. Ilimitada. De outras. Transformações possíveis. Como nos é mostrado. No anime. O usuário. Dessa técnica. Também pode criar um clone. Como também. Usar a transfiguração inerte. Em si mesmo. Para evoluir seu corpo. Da maneira que quiser. Como também. O modificar. Sem falar. Que ele pode usar. Corpos de outros. Para criar meio maldições. Com poderes físicos. De maldições. De grau especial também. Tudo isso. Com um simples toque. A falha dessa técnica. É que o corpo humano. Não suporta a transfiguração. De seu corpo. E a mente. Simplesmente. Entra em colapso. Mas sem dúvida. Qualquer um que tiver essa técnica. Conseguiria driblar essa limitação. Em primeiro lugar. Não podia estar outra técnica. A técnica do comediante. Do fume rico. Takaba. Talvez a técnica mais roubada. Já criada por um personagem de mangá. E sem dúvidas. Merece o primeiro lugar. Na nossa lista. E eu vou explicar o porquê. Dentre todas as habilidades. Ela é a que mais se destaca. Por sua versatilidade. E como funciona. Sendo praticamente impossível. De se defender. E podendo fazer praticamente. Qualquer coisa. Que seu usuário. Pense virar realidade. A técnica do comediante. Funciona da seguinte forma. Quando o usuário. Pensa em algo. Que ele acha que será engraçado. Isso se torna realidade. Não importa o que seja. É uma técnica com potencial suficiente. Para se opor. Até mesmo. Como a Satoru Gojo. Como é dito no próprio mangá. Mas Takaba. Não tem ideia nenhuma. De como seu poder funciona. E o próprio mangá. Diz também. Que o mesmo. É um idiota. Chega no ponto. Que os personagens. Acham até melhor. Não contar. Como a técnica do Takaba. Funciona. Para ele não diminuir. Inconscientemente. O poder de sua habilidade inata. Por isso. Muito pouco se sabe. Sobre como a técnica. Funciona. Ou como traz seus pensamentos. Humorísticos. A realidade. Essa técnica. Também se aplica. A outras pessoas. Além de Takaba. Nós nunca podemos esquecer. Do Kenjaku. Enfermeira gostosa. Que o Takaba. Nosso Goal. Fez virar realidade. Só por isso. Ela merece estar em primeiro lugar. Os limites dessa técnica. Também são desconhecidos. Já que durante a luta. Contra Kenjaku. Takaba foi capaz. De literalmente. Criar outra realidade. E um mar de refrigerante. De laranja. Porque sim. E instantaneamente. Como também. Matar uma maldição. De grau especial. Fazendo um veículo. Atingir ela. Em alta velocidade. Porém. Se Takaba. Alguma vez. Duvidar. De suas habilidades. Como comediante. A técnica. Perderá seu poder. Podendo até mesmo. Perder seu efeito. Até que ele. Recupere a confiança. Deixando o vulnerável. Mas dane-se. Porque se em 5 segundos. Você achar engraçado. Qualquer coisa. Aquilo. Se tornará realidade. Então o limite. É uma piada. Para essa habilidade. Entendeu? Piada. Limite. O limite é uma piada. Bônus para vocês. Tem a última técnica. Que o Gage trollou. E mostrou no último capítulo. De Jutsukai. Depois que o Gage. Praticamente. Terminado de editar esse vídeo. Ela basicamente. Faz você. Criar ilusões. No rosto das pessoas. Desses olhos gigantes. Ela não faz a pessoa. Ficar com esses olhos. Porque o Itadori. Vê a Nobara com esses olhos. Mas a cara dele. Não está com esses olhos. E a Nobara. Vê o Itadori com esses olhos. E a cara dela não está com esses olhos. Então ele só cria essas ilusões. Aparentemente. Especificamente essas ilusões. Ela tem um raio. Então ela fica em último. Ela não é uma técnica de longo alcance. E nem eterna. Você ativa. Tem que ficar perto. Ela fica ativada. É uma porcaria. Lugar 65. Ela é a última de verdade. Porque a da explosão da carne. Dá para você usar a técnica reversa. Essa daqui. Completamente inútil. Mas é isso meus queridos. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Por terem chegado até aqui. O vídeo já está com mais de uma hora de gravação bruta. Eu estou ficando sem voz. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem aí nos comentários. Se vocês acharam erros. Deixem aí nos comentários. Me falam se vocês querem mais vídeos assim. Sobre técnicas de outros animes. Explicando outras coisas de Jutsukais também. Que eu faço para vocês. E nós trazemos aqui para o canal. E como sempre. Tamo junto. E eu tenho certeza que eu vou ficar com dor de garganta. Depois de ter gravado esse vídeo. Porque minha garganta está doendo em um nível. Que minha voz não está nem saindo mais direito. Eu estou quase gritando para ela poder sair nesse nível.